O Zé Bueno tá na área. 999-411-1410, esse é o Zap do Povo. Temos também as nossas redes sociais e as redes sociais da Band, né? Arroba Band Bahia. Arroba Band Bahia, vai lá, compartilha, curte também, tá? Como é que é? Oh, meu, tem um orgulho danado dos meus parceiros. E um dos meus parceiros é o Polo Moda Itabaianinha. Vem aí o maior feirão de aniversário que você já viu. Feirão de aniversário do Polo Moda Itabaianinha Sergipe. Todas as lojas com super ofertas, domingo, dia 9 de dezembro. Vem aproveitar para fazer as compras de final de ano. Sacoleiras, lojistas e vendedores, venham aproveitar preços incríveis. Venda no atacado e no varejo. São mais de 50 lojas de fábricas com preços imbatíveis. Pagamento facilitado em todos os cartões. Feirão de aniversário do Polo Moda Itabaianinha. Todas as lojas com super ofertas, domingo, dia 9 de dezembro. Itabaianinha Sergipe. A Top Fit traz peças motivadoras para a prática de exercícios físicos. Modelos com a qualidade e o conforto que você precisa. Vendas no atacado e varejo. Top Fit, Polo Moda Itabaianinha Sergipe. Arte Couro. Uma linha completa de bolsas, calçados, jaquetas de couro legítimo. Vendas no atacado e varejo. Fabricação própria entregamos em todo o Brasil. Riachão do Jacuípe, Bahia. Brunelli Confecções. Uma linha completa de cama, mesa e banho. Coxas, toalhas, cortinas e muito mais. O melhor de Tobias Barreto em preço e qualidade. Vendemos no atacado e varejo. Tobias Barreto Sergipe. ST Som. Vendas e instalações de som de mala, mini trio e paredão. Com novas e modernas instalações para melhor lhe atender. Toda linha de alto-falantes, módulos, fontes das melhores marcas. Tudo com preços especiais e pagamento em todos os cartões. O Odorico Alves 210 em Itabaianinha. É isso aí. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Isso aí. Paulo Moda Itabaianinha. Vai lá no site também. www.paulomodaitabaianinha.com.br. Tá certo? Isso aí. Ô, Brutinho. Oi. Tudo bem, Brutinho? Tudo legal, Zéu. Que dia é hoje, Zéu? Hoje, hoje. Hoje? Hoje é segunda. Segunda-feira. Errei a data. Hoje é segunda. Eu vou montar e você vai obedecendo. Eu vou montar e você vai obedecendo. Não. Ô, rapaz, é sério. Não, avanço, não. Eu vou dar uma decidinha aqui que hoje é segunda. Hoje é? Segunda. Hoje é? Segunda. Hoje é? Segunda. Segunda, Zéu. Tá na segunda-feira. Hoje é segunda, né? Tá na segunda. Ó, porque é música de criança, né? É a música que você gosta, aí? Cai, cai, balão. Sobe, rapaz. Que muda. Sobe, rapaz, sobe. Não dá pra estar preso. Sobe. Sobe, rapaz, sobe. Ah, não dá. Sobe. Não dá. Tô preso aqui embaixo. Vocês são os safados que ficam aí, viu? Juruna. Tudo, tudo safado aí. Tempo embora. Vitória. Tchau, tchau, amor. Chegou a hora. O barco é caído, Patinho. E me despedir. E dizer a Deus. E beijar pela última. Sobe, rapaz. Fica aí embaixo. Não dá. Sobe, rapaz. Não, que hoje é segunda. Vitória. Tô preso. Ai, meu Deus do céu. O Campo Grande vai ter ao vivo do Campo Grande. Tá tudo alagado lá, né? Não dá não no Campo Grande. Tá alagado, né? Hoje não dá pra fazer ao vivo do Campo Grande, não. Tá alagado, é isso? O Campo Grande alagou pela primeira vez. Lá no pé do caboclo. Pare, pare, pare com isso. Você tinha que lembrar da segunda-feira, né, rapaz? Segunda, eu tinha que estar aqui pra lembrar, né? É, calma, Brutinho. Calma, rapaz. Esse Brutinho é danado, viu? Ai, meu Deus. Ó, deixa eu falar um negócio aqui. E, ó, atenção. É sem blá, blá, blá. É sem enrolação. Tá certo? Deixa eu ficar aqui no lado. Ó, aquele ladinho é mais bonito, não? Promoção de verdade é só na Superson. A Superson Soft tem melhores purificadores de água natural e gelada do mundo. Descontos verdadeiros e formas de pagamentos inacreditáveis. Não deixe passar essa oportunidade de se livrar do incômodo de troca-troca de garrafões de procedência duvidosa. Proteja a saúde da sua família. E na Superson, a Black Friday não acabou. Black Friday. Superson Soft sem enrolação e sem blá, blá, blá. É água pura e gelada. É saúde para sua família. É preço de fábrica. É isso aí, meu amigo e minha amiga. Superson, ligue agora 3254-6100 ou visite nossos estandes de vendas nos principais shoppings de Salvador, tá? Lembrando que a instalação é grátis. Superson Soft, água pura e gelada. Meu amigo, minha amiga, não tem outro. É Superson. É isso aí. 3254-6100. Paripi. Pau comendo em Paripi, hein? Pau comendo em Paripi, hein? Tiro. E teve também muita manifestação, tá bom? Muita manifestação. O Leobala que tava lá, um homem foi tentar limpar um esgoto, um bueiro, e simplesmente foi tragado pelas águas. Atenção, hein? Atenção, gestores públicos. Onde estão vocês agora, Leobala? O sistema é bruto, vai. Bora, vamos lá, Zé, vamos lá. Confusão aqui em Paripi já. Vamos chegar aqui, ó. Já teve tiros aqui. Vamos tentar chegar aqui pra ver o que foi. O que foi que aconteceu aí, hein? Vamos tentar atirando, leva a população. Vamos chegar lá, vamos lá. Ó, tira o Zé, tira agora aqui, hein? Tira agora em Paripi. Vamos chegar aqui pra ver. Foi o que que aconteceu. Meteu bomba aqui, os policiais, ó. Todo mundo aqui, esprev, meteu bomba. Eles ali, ó, meteram bomba aqui, ó. Eles aí. O menino aqui, a gente tirou o vírgula. O bombeio veio, não tirou o menino. Aí no esgoto, a gente que tirou agora. Ó, o que é isso aí, velho? Ó, o que é isso aí? 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 Onde é que tá o esgoto? O esgoto tá onde? Ó, onde é o esgoto? Bora chegar aqui, ó. O esgoto é do lado de cá, ó. O esgoto é do lado de cá. A gente já chegou, o Zéu. Aqui no bairro de Paripi já teve tiro. Viu, o Zéu? O sistema é bruto, o Zéu? Bruto mesmo. O sistema é bruto pra população. Vamos chegar aqui? Onde é o esgoto? O esgoto é esse aqui. Ele tava aqui, o corpo tava aqui. O corpo tava aqui. É, o bombeiro não resolveu nada. Ele resolveu pra prova a população. O capitão disse que... Ah, vocês sabem, vocês estão vivos aí? Ainda não estão... Como é que a gente pediu pra descer e não deixou? Chamou, foi a polícia pra gente. Aqui, ó. É ver a polícia. Aqui, ó. Aqui, ó. E jogou na gente, atiu na gente. Se a gente tá fazendo isso porque o menino, a gente conhece. É bom menino, o trabalhador, a mulher tá gravado. O bombeiro veio e ficou aí. A gente encheu o caissaco. Aí veio aí onde a gente fez a barranha. Fizemos uma barranha de saco de areia. Água pra correr. Aí, água pra correr. Ele nem desceu, nem deixou. Ficou, ah, você sai se o menino tá vivo. A gente, a pata tá vivo. Mas o cara é pra o corpo dele pra ficar. Vai chover. Ele, aí, vocês não sabem nem que tá vivo. O cara trabalha, o pai, o trabalho cai vocês. O Zéu, aqui é o seguinte. Vem pra cá, Hugo. Filma aqui, ó. Aqui foi onde o corpo do rapaz foi encontrado. Aqui já é o final. O bombeiro aqui não fez nada. O que fez foi a população. A população se mobilizou e entrou na vala, entendeu? E o rapaz saiu sangrando. O rapaz passou de um lado pra outro sangrando. Os bombeiros praticamente se omitiu a fazer o serviço que era pra ele ter feito. Se o nosso colega da gente não resolvia, cadê que o bombeiro aí fez alguma coisa? Você que entrou no esgoto aí também pra ajudar? O rapaz que entrou, eu sou irmão. O rapaz que entrou, cadê que fez alguma coisa? Ninguém fez ser irmão da vítima. Sou irmão. Como é o nome dele? Vitor Dória. Vitor Dória. Qual a idade dele? 31 anos. 31 anos. E aí saiu. Como é que tá a informação? Já tem a informação dele? No momento não. No momento não tem informação nenhuma não. Não, ainda não. Vamos lá. Vamos passar aqui. A rua que foi alagada. Essa rua aqui é? Qual que é o nome da rua aí? Rua Eresc. Ó, essa rua aqui ficou completamente alagada, não é isso? Como é o nome do senhor? Antônio Almeida do Santo. Foi aonde que ficou alagado? Foi do outro lado. Então vamos lá. Vamos entrar aqui no bairro de Paripio, Zé, porque a nossa equipe vai aonde as outras não vão, né? Vem cá aqui, ó. Filma aqui, Hugo. Ele entrou nesse esgoto aqui, a rua ficou completamente alagada, ele se desequilibrou, as casas todas alagadas lá do outro lado, a gente não tem nem como passar agora. Quando o povo pegou o corpo, eu falei assim, tá com vida, tá com vida ainda, aí fui dar meu primeiro socorro, aí chegou um carro, eu falei assim, chama, chama pra levar, aí minha amiga disse assim, ela sabe que ela tá fazendo curso, aí chamou o carro pra dar o primeiro socorro, quando o carro do bombeiro saiu, eu falei bem assim, vocês não tiveram capacidade, porque nem com lanterna vocês vieram pra dar o primeiro socorro, não tiveram capacidade disso, então a comunidade desceu pra pegar o corpo pra levar, aí o polícia disse, joga por cima, joga por cima, aí quando eu virei o rosto, jogaram spray de pimenta no meu rosto. O Zé, a gente já tá no hospital do subúrbio, aqui está o amigo, Thiago, como é que foi o momento de tensão, tentar socorrer, tentar salvar seu amigo? Foi assim, a casa dos nossos colegas lá, das nossas colegas em Alagô lá, a gente tentou ditupir lá o esgoto lá, como se chama o lobo, né? A gente tentou, mas ele ficou no meio do lobo, aí eu falei... Ficou preso. Ficou preso, eu falei, Vitor, sai daí, que a correnteja vai te levar, né? Ele, não, não, eu tô de boa, ele ficou enxado, aí, não, quando eu falei com ele, aí ele foi, desceu no lobo lá, no esgoto, e desceu de vez, aí eu pensei que tava brincando, eu desci também pra ver se eu achava ele, e não achei. Aí eu pensei que tava brincando, desci de novo e nada, eu vi a correnteja me levando, eu falei, pô, vou sair quanto é tempo, eu fui sair, e ele não apareceu. A gente foi de um lado pro outro e nada, a gente ligou pro bombeiro, o bombeiro veio, veio polícia, bombeiro e nada, e de bombeiro entrar na boca de lobo, não entrou, quem teve que entrar foi a gente, era o papel dele de fazer esse papel, não fez, disse que foi pra gente. E o que os bombeiros falaram? Eles falaram o que? Falaram assim, não, espera, espera, que a gente vai dar o socorro aí, a gente vai tirar ele de convida, e aí, deu de medir, e nada, e nada, disse que ia entrar lá na boca do lobo, e nada, a gente foi, entrou e teve que fazer isso aí, ele fazendo o papel dele, que é pra fazer quem fez foi a gente, o papel de bombeiro é deles, quem fez foi a gente, e nada de entrar, só pra... Eles entraram com corra, como foi? Sem corra, sem nada, a gente sentou, sem lanterna, sem nada, a gente achou o corpo, e trouxe pra cá, e o bombeiro, nada. E o estado de saúde dele, do Vitor, como é que já tem informação? A gente não sabe de nada até agora, mas eu creio que tá na direção de Deus, e Deus tá no controle, eu sei que ele vai tá com vida e saúde aí, que eu espero é isso aí, só ele tiver com vida aí. Infelizmente, o Vitor morreu, né? Infelizmente. É o povo ajudando o povo sempre, né? É o povo, o Vitor de Jesus, infelizmente, ele querendo ajudar a comunidade dele, foi tragado pelas águas, foi tragado pelas águas lá em Paripe. Daqui a pouquinho a gente vai ao vivo pra Paripe, hein? O Tony Jr., dá um takezinho só no vivo lá, só pra mostrar o Tony Jr. já prontinho lá. Ó, estamos aí no mesmo local, hein? No mesmo local em Paripe. Ele foi aí, foi aí que o Vitor foi sugado, hein? Pelas águas, estamos ao vivo, daqui a pouquinho a gente vai lá com o Tony, tá? Deixa eu só dar um recado. Atenção, hein? Meu amigo, minha amiga, o melhor atendimento do Brasil, com todo o respeito que você merece, está nas farmácias FTB. Na FTB, descontos de até 90%, dez vezes nos cartões, garantia absoluta do menor preço, cobrindo qualquer oferta comprovada na hora. É só a FTB tem o Elite 1000, ômega 3 de maior sucesso no Brasil, por apenas R$ 39,99, com 120 cápsulas e comprando três unidades, você leva quatro. Recuse imitação. Deixa eu dizer o seguinte, eu recebi o Elite 1000, gostei muito, tomei muito, ele a sexta-feira, amigo, sábado e domingo, só Deus e é o Bueno. Só Deus e é o Bueno, sábado e domingo com o Elite 1000. Tem um ventezinho do Elite 1000 aí? Joga aí, vá. Tenha todos os benefícios do ômega 3 com Elite 1000, o ômega 3 de maior sucesso no Brasil. Elite 1000 é um produto exclusivo das farmácias FTB e está com uma promoção imperdível. Elite 1000 com 120 cápsulas por apenas R$ 39,99. Isso mesmo, Elite 1000 com 120 cápsulas por apenas R$ 39,99. Farmácias FTB, saúde e economia perto de você. Acesse farmaciasftb.com. É, amigo, eu sou a prova viva que o Elite 1000 faz um sucesso, viu? Ó, Elite 1000 é exclusivo da FTB, tá? Tenha mais informações sobre os benefícios do Elite 1000 com os farmacêuticos e farmacêuticas da FTB. Farmácias FTB, a maior rede popular do Brasil. São mais de mil unidades. Sempre vai ter uma pertinho de você, meu amigo. Minha amiga, Elite 1000 faz dar resultado, viu? É FTB, meu amigo. FTB, a maior rede popular do Brasil. São mais de mil unidades no país. Sempre vai ter uma perto de você. Perto de você. É isso aí, FTB. Grande abraço para o FTB lá também de Paripi, de Peripiri, né? É isso aí. Fala aí, subúrbio. Vamos lá com o Tony Júnior. Tony Júnior ao vivo, direto de Paripi. Local onde aconteceu mais uma tragédia, né? O Vitor foi sugado pelas águas. Tony Júnior, com você. Uma ótima tarde para você, Eusiel, e principalmente para quem assiste o programa Brasil Gente. Exatamente três da tarde, mais trinta e nove minutos, estamos aqui em Fazenda Grande Três. Exatamente. Local conhecido como Cabana, exatamente. Meu amigo, o grande problema aqui, Eusiel, é que no último domingo, ou seja, ontem, o Vitor Doria de Jesus Santos, trinta e um anos, ele acabou morrendo aqui, tentando salvar vidas. E é justamente aqui, vem comigo, Jefferson Jag, aqui, essa imagem você pode ver, Eusiel. Olha só esta situação, vem comigo, Jefferson Jag. Muito lixo neste córrego aqui, exatamente, os moradores estão aqui visualizando todo o trabalho que está sendo feito pela prefeitura, que já esteve aqui poucos minutinhos antes, Eusiel. Vem cá, meu amigo, ele é morador, inclusive, o Vitor, ele tentava, Eusiel, desobstruir o bueiro para não atingir a casa do amigo aqui, como é seu nome? Jubirassi. Jubirassi, tudo aconteceu ontem pela manhã e a situação é que este córrego estava totalmente cheio e acabou acontecendo a fatalidade do Vitor vindo a óbito. Verdade. Ontem, a partir de 11 horas da manhã, começou a chover, a chuva demorou mais ou menos uma hora de relógio e nessa hora de uma hora de relógio aconteceu esse fato aí de ele ter ajudado a minha casa e a casa do vizinho, da vizinha, e quando ele foi tentar desentupir o córrego, acabou escorregando e desceu e acabou entrando na manilha e ficou preso e acabou vindo a óbito. Foi isso que aconteceu. Ou seja, mas com as chuvas que prometem cair na capital baiana, agora mesmo a gente está aqui, neste momento, chuva vem caindo, ela está fraca, a probabilidade é que isso possa voltar, a gente já vê que a força da água é muito grande e o medo de vocês volta novamente. Constante. A gente convive com isso aqui há 25 anos. De lá para cá aconteceu muita coisa, a gente perdeu móvel, perdeu coisa, mas ontem, infelizmente, teve uma vida a ser cefada para que a prefeitura, o governo, não sei lá quem for, entre em providência com isso aqui. Pois é, José, hoje pela manhã teve uma manifestação aqui, os moradores receberam da prefeitura um ok que eles irão resolver o problema, volta a repetir, a prefeitura esteve aqui mais cedo, eles não quiseram gravar entrevista com a equipe do Brasil Gente, só que o problema é esse, a chuva volta a cair na capital baiana e, como você pode ver, o córrego, se der, por favor, Jag, tem como filmar esse córrego aqui, ele já começa novamente a correr e essa situação aqui é de medo, o Zé Albuena com você. Pois é, as imagens são essas aí, o Vitor foi tragado exatamente aí, Fazenda Grande 3, não é Paripa, é do lado mesmo, Fazenda Grande 3, Infelizmente, essa é a realidade de todo subúrbio, Fazenda Coutos 3, infelizmente, essa é a realidade de todo subúrbio ferroviário de Salvador, porque, infelizmente, a prefeitura só cuida depois que inunda, porque tem ruas em Paripa que ficam alagadas, sim. Nós temos outras imagens que daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui no Brasil Gente, Alagamentos que aconteceram hoje pela manhã, amigo, não foi ontem não, hoje pela manhã, olha aí, mais ao vivo, hein, mais ao vivo aí, e esse córrego, se chover um pouquinho mais, como a previsão tem dito aí, vai transbordar novamente, novamente, não adianta mandar defesa civil aí não, daqui a, ó, a gente vai para o intervalo, a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, e a gente vai trazer também um vídeo das pessoas retirando, o momento exato das pessoas retirando o Vitor, hein, daqui a pouco, daqui a pouco. Ó, deixa eu dar um recadinho aqui, atenção, você que precisa de óculos, hein, trabalhador, dona de casa, e famílias que buscam economizar, conheça o Instituto dos Óculos, com atendimento especial, você vai encontrar as melhores marcas do mercado para você fazer seus óculos com preços reduzidos, você sabe que o Instituto dos Óculos possui laboratório com tecnologia mais moderna do mundo para fazer seus óculos? Pois é, é isso mesmo, utilizamos os mesmos processos digitais que usa-se hoje nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, que é aliado a um rígido controle de qualidade, garante a você óculos perfeitos, com procedência e alta durabilidade. Meu amigo, minha amiga, o Instituto dos Óculos não é uma ótica convencional, e nem faz pegadinhas comerciais, tá? Nosso objetivo é ser leal com você, veja esse depoimento e faça como essas pessoas que já se beneficiaram com o Instituto dos Óculos, meu amigo e minha amiga. Não sou um amor, é um amor, é um amor e feliz, não é da minha comadre, a gente pode fazer o almoço aqui, isso tudo é entendido, os preços é acessível, 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 não pode gastar muito, isso é todo mundo já. No momento difícil que a gente está vivendo, o importante é procurar qualidade e preço bom, né? E eu recomendaria para qualquer pessoa fazer um lançamento aqui na loja. Eu recomendo, vale a pena, preço é reduzido e eu gostei. É isso aí, meu amigo, minha amiga, aproveite nessa semana, que também continua a Black Friday do Instituto dos Óculos, tá? Só essa semana, tá bom? Descontos imperdíveis na rua Carlos Gomes, número 50, ali no 9 de julho, bem pertinho ali da Praça Castro Alves. Instituto dos Óculos, óculos com qualidade, com preços reduzidos, liga ou passe o WhatsApp 3027 4040, 3027 4040, Instituto dos Óculos. É o intervalo? Vamos para o intervalo, a gente está ao vivo lá na Fazenda Grande 3, Fazenda Coutos 3, e daqui a pouquinho a gente vem também com um vídeo aí, que vai deixar você perplexo com essa situação, tá? Daqui a pouquinho, o sistema é bruto. Daqui a pouquinho, o sistema é bruto.